Oi, oi, vlogs! Vamos começar, gente, esse vídeo mostrando que eu também coloquei a mão na massa, tá, gente? Olha só, de início eu ajudei o pedreiro a fazer as medições ali bem direitinho, né? Porque não dá pra fazer, tipo assim, pegando o terreno de outras pessoas, né? Então ele foi bem focado nessa parte aí. Ele focou tanto, gente, que foi um trabalhinho, viu? Foi um trabalhinho pra medir bem direitinho, porque um lado parece que era mais largo que o outro. Mas, enfim, deu tudo certo. Acompanha aí esse vlog. Esse momento aqui, ele já tinha colocado essas linhas aí. Eu não entendo muito não, viu? Mas eu acho, eu creio, que é pra saber direitinho, né? Onde começa e termina o terreno, gente. Nesse momento aí, eu já tava pedindo arrego, viu? Porque o sol tava muito, muito quente. E no decorrer desse vídeo, você vai ver que o tempo mudou, viu? Olha aí! Agora eu vou ajudar o pedreiro. Não vou ter que vestir uma roupa por causa do sol, né? Vamos lá. O fijolo acabou de chegar. Olha, gente, aqui é o meu look. Eu vou ajudar, né? Que eu vou fazer aqui a parte da limpeza. Enquanto ele tá cavando ali pra fazer a sapata, né? E é isso. Agora eu vou filmar. Vou deixar vocês aí só aproveitando. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. Aqui nesse momento, gente, eles já estavam carregando a areia, brita e o cimento pra poder encher lá a sapata, né? Pra poder começar a fazer os babados. Menina, mas olha, hum, e eu aqui só de boa, minha filha, eles trabalhando lá, pegando no pesado e eu aqui só olhando que eu já tava cansada, mulher. Gente, a primeira coluna sendo colocada, eu ri tanto, mas eu ri tanto desses dois, mulher, porque eu não sei não, viu? É muito pesada, muito pesada mesmo e eles sofreram, viu, pra nivelar essa bichinha aí. Ai, mas deu tudo certo, olha só, três. Falta só aquela da pontinha ali ser colocada pra vir a avenaria. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Olha só, aí eles estavam mexendo a massa, né, pra poder colocar nessa coluna de cá e na outra de lá. E o tempo já tava mudando, viu? Aí já tava mudando, chuviscando e eu tinha que sair correndo, porque minha filha, chuviscou, eu já fico logo doente. Então, gente, eu vou terminando o vlog por aqui, porque infelizmente não dá pra gravar mais, mas eu prometo que amanhã eu continuo gravando pra vocês, tá? Foram colocadas três colunas, eles tão terminando de colocar a quarta, porque o tempo fechou de uma maneira que eu nunca vi aqui, viu? Porque tava um tempo perfeito, e do nada o tempo muda. Aí eu não sei se eles vão terminar de colocar a quarta coluna hoje, né? Mas creio em Deus que... Mas acredito eu que eles vão terminar hoje. Gente, amanhã vai ter só a partir da avenaria. Amanhã que eu vou ver o meu quintal tomando forma, né? Tomando as paredes subindo e tomando aquelas forminhas, né, gente? Então, eu tô muito ansiosa pra isso, pra ver isso, né? Mas vamos aguentar aí, meu senhor, a ansiedade. Mas o que importa é que já tá tudo andado, né? Tá tudo meio caminho andado, tô pegando a garejão, meio caminho andado. E espero que vocês fiquem aqui, tá, gente? Então, amanhã eu volto com mais atualizações. Então, beijo e até amanhã!